Esse menino começou a cantar, João, ele tinha cinco anos de idade. Cinco anos. Inspirado no seu ídolo Cristiano Araújo, ele vem conquistando o seu merecido espaço na nossa música sertaneja, viu? É um cantor fantástico, né? Eu estou falando de... Hugo Henrique! Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai elevar A minha alegria Meu sorriso na tua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E eu não tô bem Será que não cabia nessa mala aí também? Exalina! Exalina! Uou! 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 Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Ai, 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 ai E nem ficar sentado esperando Esperando você chegar Ah, 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 ah Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? E eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Hugo Henrique no Modão do Brasil Ah moleque hein, como é que eu tava comentando, como é que eu tava falando garotinho que nem você tem a história que você tem? Essa música por exemplo tem mais de, o que é isso? Tá certo isso? 42 milhões de views na internet? 42 milhões de visualizações lá no meu canal do Youtube Pra mim é uma honra muito grande, viu? Quero agradecer vocês, estar aqui com você Com o João Reis também, a gente que tem uma história muito linda juntos, né João Reis? E você já nasceu artista, viu? Que pode né João? Ele já me fez chorar muitas vezes Pois é, eu me senti, eu falei, eu sou tonto mesmo, né? Falei pra minha produção, falei, mas eu ouvi falar do menino, mas não sabia a fundo sua história Daí a hora que me contaram eu fiquei impressionado Aliás, você de casa vai, esse menino é nosso entrevistado hoje da sala obras de poeta Pra você entender onde esse menino chegou e por que ele chegou até aqui, viu? Fica aí, não sai daí que você vai ver com quantos pau faca nove Conheça o mato que eu tô lenhado Show, tamo junto, brigadão Fica aqui com a gente, recebe os aplausos da plateia Obrigado